E agora, senhoras e senhores, a treta da semana com o Tubarãozinho. É a polêmica desse programa de improviso que surgiu aí agora, a treta com os humoristas, não é isso? Então vamos acompanhar Tubarãozinho aqui no Pânico na Band. Pode rodar, por favor. Muito bem, a treta da semana é a seguinte. Semana passada, retrasada, não me lembro, o Tomara que Caio, novo programa de humor da Rede Globo de televisão, estreou e já causou uma polêmica absurda. Os internautas se revoltaram com o programa e falaram muito mal. Alguns humoristas entraram também na onda de falar mal do programa. Alguns atores do elenco ficaram chateados, responderam as críticas do Twitter. É por isso, com essa briga toda, nós vamos saber o que está acontecendo nessa treta da semana, que começa agora. Pô, rapaz, como é que você está? Fábio Pochá! E aí, velho? Estamos escondidos ali, seus cachorros. A gente estava bebendo aqui do lado. Vivi que hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira! É, eu sou casado, me f***, eu sou casado. Eu também. Foda f*** nenhuma, papo, vou pra casa. Hoje a mulher dormir, pô, ali no Maxi Prime, pô! Você está sem tempo de tudo, até de fazer sexo, cara. Pois é, esse então é, mas quartas-feiras, duas da manhã, é o momento que eu faço sexo, com quem tiver. Quarta-feira, às duas da manhã. É um objeto, às vezes é uma pequena lixeira. Hoje eu vim aqui por um assunto muito especial, um assunto que você comentou, aliás, retweetou em vários... Agora fiquei curioso. Vou falar um tweet aqui, vamos ver se você se lembra. O dono da piada é você, não bota a culpa na gente, não. Assinado, Fábio Pochá. É sobre o programa Tomara Que Caia, e o slogan é... Mara Que Caia! Agora, o dono da piada é você. Pô, eles levantaram a bola, pô. A gente só corta. A gente pode brincar com todo mundo, inclusive com os comediantes. O legal é a gente sacanhar todo mundo. Você viu o que o pessoal tá falando no Twitter? Muita gente falando, muito sobre o programa. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Ou dar uma resposta pra essas pessoas que estão falando... É a opinião de cada um. Eu respeito, a pessoa tá na roda, tá na roda. Quem tá na chuva é pra se molhar. Mas a rede social não tem cara, né, cara? A gente fala de tudo, as pessoas falam mal de tudo, falam bem de outras coisas, não tem importância. Eu acho que a internet trouxe aquele anonimato de você falar o que você quiser e que se exploda o resto. É sempre bom você dar atenção a alguma coisa, mas se você levar a sério tudo, sua vida vira um inferno. Se eu for ver o trabalho de alguém, se eu for olhar com amor, eu vou ter uma série de coisas legais pra dizer. Se eu for olhar com ódio, eu vou ter um monte de coisa de merda pra falar também. Então depende do seu ponto de vista. Então cada um diz o que quer. Segundo o Nando Cunha, disse que o Twitter é a terra de demônios. Mas ele tem razão, o Twitter é um pouco a terra de demônios mesmo. Porque o Nando veio do Divertix, então ele já veio. Ah, do Divertix, ah, então ele já veio, já veio triste, né? Já veio o Divertix. Ele, o Divertix. O que você achou do programa? Na boa, assim. Eu assisti o primeiro episódio e o que eu achei é que eles podiam ter consultado mais pessoas que fazem improviso. Pareceu que eles foram desprotegidos pro ar. Cadê os seguranças? Vazaram. Deixaram a gente aqui sozinhos? Ô, Dagoberto, eles foram pro rap. Ué, pro rap? Ah, é. Pensei que eles fossem pagodeiros. Rap hour, Dagoberto. Rap hour, ó. Você acha difícil o improviso pro ator? Não é fácil, não. Porque não é só um improviso, é uma casca de banana. Falar na língua do P não é improviso. Isso é uma loucura. Eu não sei falar na língua do P. Vamos lá, língua do P agora, Raul Gasol. Sei p****, rapaz. P****. A gente não pode esquecer que é o vivo, velho. E que tem limitações. Alô, Brasil. A partir de agora, tomara que caia ao vivo. Vem, Fabinho. Ao vivo é difícil. Você não pode cortar só as melhores cenas. Você tem que botar tudo ao ar. Fazer ao vivo tem uma emoção que não tem. Agrega uma coisa que o público sente na hora. Então, ainda o cara poder até comandar o que vai acontecer com o programa, eu acho isso legal. Vai ter improviso e a sua participação aí de casa. Eu acho que ele leva um tempo, vai pegar, vai ficar legal. A ideia é muito boa. Um improviso ali. Um improviso ali. Na verdade é teatro, né? A gente faz teatro. Teatro de improviso, né? De improviso. Não, é teatro. Não é teatro de improviso. Mas, por exemplo, os Barbixas estão lá também. Eles são coaches, né? Eles agregam com o teatro de improviso. Meu filho, já estou morrendo. Já me ameaçaram de morte três vezes. Não as pessoas. A morte. Elas já vêm me visitar já três vezes. Nós somos atores contando uma historinha. A diferença é que a gente é dividido em dois grupos e aí cada grupo quer contar a história mais do que o outro. Então, dá dificuldade para o outro continuar contando a história. Tomara que a gente não pague mico. Tomara que eles paguem maior mico. Tomara que o público detone eles de cara. É um programa totalmente novo, né? Estamos curtindo o projeto. É um projeto novo, inovador da Globo. E a gente está acreditando muito nele. Você acha que o programa é inovador ou eles copiaram, chupinharam alguma coisa? Na televisão nada se cria, tudo se copia. Então é assim que é. A gente está acreditando muito no formato, que a gente está num processo aí. Eu acho que bacana. A galera postando, tipo, tomara que saia, um monte de coisa. Para vocês que fazem, dá uma broxada ou dá vontade de fazer cada vez melhor? Não, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso. Você tem algum recado para passar para essas pessoas que criticaram logo no início o programa sem ao menos ver o resultado final? Porque no primeiro não é o resultado final, né? A gente vai lapidando, né? Eu falo sempre. A roda era quadrada. De tanto girar, a balança ficou redonda, então. Tanta gente já fez tanta coisa estranha aí, né? E tantas coisas que eram boas. Então, assim, qual é a referência do que é bom e do que é ruim? É muito subjetivo, né? É uma pena que o tomara que caia não esteja dando certo. Era bom que desse certo. Quanto mais programa de comédia tiver, mais chance eu vou ter de aparecer, você de aparecer. É ótimo. Vamos ter paciência. Vamos descobrir as coisas aos poucos. O brasileiro não está passando por época fácil. A gente está numa crise enorme. Na iminência de um monte de gente continuar perdendo emprego. Se você puder fazer 10 pessoas darem risada nesse horário difícil, que é o final de um domingo, para encarar uma semana, meu irmão, minha missão está cumprida. É só isso que eu quero. Quando você está se preparando para entrar no Tomara que Caia, você liga no Pânico, não? Eu me ligo. Que hora vai o programa? O mesmo horário do Tomara que Caia. Você vai assistir o Pânico ou vai assistir o Tomara que Caia? Pânico! Boa! Eu sou contratado da Rede Globo e nunca mais você depois dessa. Um beijo para a galera do Pânico. E quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou, faz parte de tudo. O livre-arbítrio, ele é comum a todos nós. Não se pode levar vida a sério se a gente já nasceu de uma gozada. Exatamente. É maravilhoso. Adorei. Sucesso. Muito bem. Vamos ver essa treta da semana, hein? Que os humoristas... Complicado o negócio.